Música O sistema FIENTE estimula o crescimento empresarial em Mato Grosso nas mais diversas áreas. Durante a Feira do Empreendedor, o estante da FIENTE apresentou algumas ações como serviços técnicos e tecnológicos, programas de saúde preventiva, estágio e capacitações profissionais. No programa de hoje, você vai saber um pouco mais da importância desse evento e como a FIENTE apoia o empreendedorismo. A Feira do Empreendedor apresentou grandes exemplos de como transformar as ideias em negócios. Com a Copa do Mundo de 2014, muitas ações do evento foram alinhadas com a preparação de empresas e do mercado profissional para aproveitar as oportunidades do Mundial de Futebol. O sistema FIENTE levou importantes ações desenvolvidas pelo IEL, o SESI e o SENAI. O Instituto Evaldo Lodi apresentou palestras sobre a importância do estágio na formação dos profissionais que as empresas buscam no mercado atual. O SENAI desenvolve em Mato Grosso os maiores programas de formação e capacitação profissional. Na feira, o SENAI apresentou palestras e ações sobre alimentos seguros, gestão de pessoas na empresa moderna, além de sistemas de gestão que agregam valor. O SESI levou o Cozinha Brasil, um dos maiores programas de aproveitamento de alimentos e responsabilidade social. O sistema FIENTE é um dos principais parceiros do SEBRAE e do Governo do Estado no estímulo aos novos negócios e a formação de mão de obra. A Federação da Indústria tem estado presente em todas as ações que são desenvolvidas no Estado do Mato Grosso. É a grande parceira do SEBRAE, é a grande parceira do Governo em todas as áreas, principalmente na qualificação de pessoas e também preparando as pessoas em todas as atividades, tanto no campo como na cidade, na construção civil, independente da vocação. Então, a Federação da Indústria é uma entidade que tem dado a sua contribuição para o Estado do Mato Grosso, para os governos e para as organizações de todo o Estado do Mato Grosso. O presidente em exercício do sistema FIENTE, o empresário Jandir Milã, também preside o Conselho Deliberativo do SEBRAE em Mato Grosso. Ele ressalta a importância do estímulo para impulsionar a criatividade das pessoas e garantir o suporte que alavanca a indústria no Estado. Quando se fala em Federação da Indústria, dá a impressão que sejam só grandes empresas, mas nós temos que trabalhar muito com o pequeno. O objetivo da Federação da Indústria é pegar o pequeno e torná-lo grande. E nós estamos aqui nesse evento, participando nessa sétima-feira do empreendedor, porque nós acreditamos que o pequeno empresário matogrossense, o microempresário, o empreendedor individual, tem uma oportunidade muito grande nesse Estado. Um Estado que cresce ao redor de 10% ao ano. Quer dizer, esse crescimento é similar ao que ocorre na China e nós estamos aqui no Mato Grosso, no centro-oeste, com esse crescimento. A Federação da Indústria acredita no seguinte, que nós temos que dar oportunidade ao cidadão para ele virar empresário, virar microempresário e com o tempo ele vai se tornar um médio e grande empresário. Então a Federação está apostando muito, trazendo aqui para esse evento uma infinidade de cursos para o Senai, uma infinidade de cursos para o SESI, Cozinha Brasil, ensinando você a aproveitar os alimentos. Então é realmente um trabalho que a Federação da Indústria faz para tornar o pequeno grande. E uma dica para você hoje aqui na TV Indústria. Nesta quinta-feira de 25, o Sistema Fiente realiza um workshop sobre inovação tecnológica. O evento é promovido pelo Cointec, o Conselho de Inovação Tecnológica da Fiente, em parceria com a ANTEI, que é a Associação Nacional de Pesquisas e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras. São 60 vagas gratuitas e um evento que você não pode perder. As inscrições e mais detalhes no portal da Fiente, fiente.com.br. Nós ficamos por aqui. Um excelente dia para você.